Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E aí hoje eu vou falar um pouquinho de acessórios na mesa e principalmente em acessórios que são bons para você levar para jogar tina Eu por exemplo sempre achei muito legal aquelas coisinhas para colocar componentes, torre de dados, bandeja de dados Só que para mim isso sempre ocupou muito espaço e eu vou falar para vocês aqui de uma solução que é fantástica e não ocupa nenhum espaço Ficou curioso? Então continua assistindo depois da vinheta O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente Bom pessoal, como eu comentei, eu sempre gostei de acessórios para poder botar as pecinhas na mesa, bandeja de dados Mas para mim espaço sempre foi um problema e principalmente você vai levar para jogar tina Isso daí, às vezes ocupa muito espaço na mochila e tal, uma bandeja de dados E aí a galera aqui da Dragão Nerd, vou mostrar até aqui A galera da Dragão Nerd bolou uns acessórios muito legais O primeiro que eu vou mostrar, e que assim eles são fáceis de levar, eles não ocupam muito espaço Então o primeiro é esse porta-componentes aqui, mandei fazer para mim aqui de várias cores, está vendo? Então aqui azul, verde, vermelho, tem branco, tem preto, tem outros aqui que estão na mesa que eu vou mostrar para vocês Então está vendo? Ele é retinho assim E aí você, quando mostrar com branquinho aqui, ele vem com um botãozinho, você fecha aqui esses botõezinhos E ele vai virar um potinho para você, um recipiente, não sei exatamente como chamar Para você poder colocar os seus componentes Aí pode ser aquele componente que é para todo mundo na mesa, pode ser aquele componente que é individual Você pode dar a corzinha de cada jogador, bem legal Vou mostrar aqui para vocês, eu estava jogando aqui o Fantastic Factories usando E o que é muito legal, se você desabotuar um ladinho só dele aqui, fica tipo um funilzinho E aí para você colocar de volta aqui no saquinho Olha que fantástico Pronto, facinho aqui de guardar Então facilita muito, tanto para a organização do jogo na mesa Quanto para você guardar ele de volta depois Às vezes tem potinho que cai tudo para fora, cai no chão Só porque eu falei, deixei cair um aqui Está certo, gente? Então, o primeiro acessório seria esses porta-componentes aqui Muito legal O outro é a bandeja de dados Olha só essa daqui Especial para o canal 3DUS Vermelhinha da minha cor Então, só para mostrar aqui O material desse daqui é como se fosse uma lonazinha Está vendo? Muito legal Vou mostrar de outra cor aqui para ver se dá para ver melhor Material super resistente Ainda vem aqui com Um corinho aqui da Dragon Match Esse daqui já é um material diferentoso Aqui é como se fosse uma camurça E desse lado é tipo um corino E aí o Dragão Nerd ele vem aqui meio que Num alto relevo Acho que deu para ver aí Eu peguei essa hexagonal Tem de outros tamanhos Eu quis pegar a menorzinha Até mesmo pela questão do espaço E você fecha aqui Olha ele A bandejinha de dados Top para você jogar Está vendo? Como eu falei Você desmonta aqui E leva para qualquer lugar Eu tinha uma bandeja de dados em casa Que eu não levava muito Até pelo motivo de Ocupar espaço na mochila Mas essa daqui Dá para levar facinho para onde eu quiser Bom A gente falou de bandeja de dados E torre de dados Será que é possível Fazer uma torre de dados Desmontável? Bom Se não era possível A galera da Dragon Nerd Inventou uma aqui Olha só isso aqui Gente Então Ela é composta de duas partes A primeira parte é a base Está vendo? Ela funciona bem parecida ali Com os outros componentes E acaba sendo Se você não está usando a bandeja de dados Também essa parte Acaba podendo servir Como um porta-componentes Também Tá? Então ó Está aqui Vou colocar aqui E essa parte aqui ó Que é Aquela torrezinha mesmo Ela tem um velcrozinho aqui ó Que você pode usar para fechar Para manter ela fechada Tá? Então você vai Abrir ela aqui ó E vai colocar Isso daqui Para frente Tá? O que eu achei Assim Muito bem sacado É que normalmente A torre de dados Ela tem Aqueles andarzinhos ali Para fazer o dado girar Ou seja Quando você joga o dado ali Para fazer ele girar Aqui O que foi colocado? Foi colocado Ó Vou tentar dar uma visão Em 3D Aqui para vocês Está vendo? Foi colocado Dois elásticos Aqui Está vendo? Que quando os dados Baterem aqui neles Eles vão girar Né? E fazer ele ir ali Pela torre Então vou mostrar Para vocês aqui Na prática Né? Ó Você coloca A torre aqui Na bandejinha Tá certo? E aí você vai jogar Os dados aqui Ó Muito bom Né? Não sei se deu para Vamos ver aqui De uma outra Perspectiva Aqui ó Vou pegar os dadinhos Aqui Certo? Ó E realmente O O O esqueminha Aqui de dentro Faz girar Muito bem Né? Tem lembrando Que aqui tem uma rampinha Também Para os dados Caírem Então aqui Gente Queria mostrar Aqui para vocês Né? Eu vou colocar Aí no vídeo O contato Da Dragão Nerd Para quem se interessar Mas assim Eu fiquei Às vezes a gente Está apresentando O produto Está fazendo Só propaganda Mas é legal Mostrar o que é bom Assim Eu tenho usado Na prática Realmente é muito Prático De guardar É muito prático Muito rápido Né? De você montar Para colocar na mesa E depois desmontar Para poder Guardar de novo Tá? Então é isso daí E o que vocês acharam Curtiram? Vocês têm? Manda aí a opinião De vocês Tá certo? Que é sempre válida Também Ter mais de um ponto de vista Mas tenho certeza Que quem adquiriu Aí curtiu Porque realmente Tudo de excelente qualidade Tudo muito bem feito E É Acessórios extremamente úteis Aí Para a sua jogatina Certo galera? Então é isso daí Um abração E até o próximo vídeo Tchau